Não dá mais certo Pensei em tudo, mudo ou não mudo Hora de terminar Nem acredito que eu tenha dito O que vim pra falar Mas já é hora de ir embora Hora de terminar Cartas na mesa Verdade, franqueza Pago dobrado E perco calada A vida é sua Choga na rua Graça com quem vier A dor é minha E ela eu não tinha Leva quem me quiser Eu vou sabendo Que te perdendo Perco bem mais que sou Guerra perdida A alma vencida É da quem mais te amou Cartas na mesa Verdade, franqueza Pago dobrado E perco calada Amanhecendo Cedo e sem medo Viva ou não viva Viva ou não viva Vida sem vida Viva ou não viva Não vai mais me vender De tudo Viva ou não viva Viva ou não viva Viva ou não viva Verdade, franqueza Verdade, franqueza Viva ou não viva 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 Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Não sei porquê Esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo a quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Não sei porquê Esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Entre eu e você Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Eu não tenho culpa se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Do amor É, 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 é Oh, oh, oh Eu te amo tanto E você cuida tão pouco de mim Te amo tanto, tanto Que parece uma loucura sem fim Fico sempre tão sozinha Tenho fantasias Quero ser amada, meu bem Te procuro no meu corpo E em meu sonho louco Espero, mas você nunca vem Por isso eu sempre espero você Como eu te amo Por isso eu sempre espero você Eu te amo tanto E outro dia já vai amanhecer Te amo tanto, tanto Será que é tão difícil entender Gosta o cheiro de cerveja Chega e me deseja Nem assim eu sei dizer não Faz amor de qualquer jeito Dorme no meu peito Venha ver o meu coração Mas você você vai me deseja Acum você te amo Mas você você vai me deseja E outro dia já vai me deseja Eu te amo tanto Eu queria ter você comigo Vivendo ao meu lado Vivendo ao meu lado Amante e amigo Quero tanto Tanto viver o direito De sempre te amar Sem amor dividido Porém reconheço Que é impossível Ter os meus carinhos Só pra mim Só pra mim enfim Pois existe outra em sua vida Que me deixa magoada e sofrida Quando ela te afasta de mim Vou Vou levando a grande ilusão Se um dia ter o meu carinho E morar sozinha Em seu coração Vou 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 lutar Pra vencer a rival Caltadora Deste grande mal Que quase me mata De ódio e paixão Estou levando a grande ilusão Vou levando a grande ilusão E morar sozinha E morar sozinha Em seu coração E morar sozinha Vou 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 lutar Pra vencer a rival Caltadora Deste grande mal Que quase me mata De ódio e paixão Amor Amor Não fique zangado Não fique zangado Comigo Aquele moço Era um amigo Eu não estava Eu não estava lhe traindo Não Eu sei Sentir ciúme É muito triste Mas em meu peito Só existe Você morando Em meu coração Bopinho Bopinho Eu faço tudo pelo nosso amor Me peça uma prova E eu lhe dou Para tirar esta má impressão Bopinho Bopinho Eu lhe dou tudo o que você quiser O meu desejo é ser sua mulher Não sofras nem motivo assim Paixão Eu sei Sentir ciúme É muito triste Mas em meu peito Só existe Só existe Você morando Em meu coração Bopinho Bopinho Eu faço tudo pelo nosso amor Me peça uma prova Eu lhe dou Eu lhe dou Para tirar esta má impressão Bopinho Eu lhe dou tudo o que você quiser O meu desprezo é ser sua mulher Não sofra sem motivo assim Paixão 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 Não, eu não consigo tirar do meu peito A marca que ele deixou Sofro e não é direito Ele foi cruel, ele me enganou Me fez até um juramento Eu acreditava que fosse verdade Brincou com o meu sentimento Eu fui o alvo da sua maldade Coitada de mim Sonhava delícias de um mundo de amor Acabei caindo no mundo de dor Eu não merecia ser tratada assim Coitada de mim Vou levando a marca no meu coração O pior de tudo é a sensação Que trago comigo Esta pena de mim Não, eu não entendo sua atitude O amor não se deve brincar Peço a Deus que me ajude E que me dê forças pra me levantar Preciso encontrar meu caminho Quem sabe o amor de verdade Que tenha ternura e carinho E no coração E no coração não existe uma maldade Coitada de mim Sonhava delícias de um mundo de amor Acabei caindo no mundo de dor Eu não merecia ser tratada assim Coitada de mim Coitada de mim Vou levando a marca no meu coração O pior de tudo é a sensação Que trago comigo Esta pena de mim O pior de tudo é a sensação Palavras que ficaram por dizer O olhar não disse nada Mas eu pude compreender Seu adeus já estava escrito Era só questão de tempo Eu já estava preparada pelo beijo à mão da sal Que me dava em vão os momentos Foram tantas as desculpas Que aceitei sem reclamar Pois eu sei ninguém segura Quando a ave quer o ar Pode-se cortar as asas E prender um certo tempo Mas é uma ilusão à toa Pois o sentimento voa Ninguém prende o pensamento Por isso você partiu Encontrou a porta aberta Vai levar seu coração Pra quem tem melhor oferta Não lhe peço pra voltar Se a casa não der certo Quem tem asas pra voar Não quer traiola por pé Por isso você partiu Encontrou a porta aberta Encontrou a porta aberta Foi levar seu coração Pra quem tem melhor oferta Não lhe peço pra voltar Se a casa não der certo Quem tem asas pra voar Quem tem asas pra voar Não quer traiola por pé Difícil é viver sem teu amor Eu era tão feliz junto contigo Tem sempre alguma coisa Que me faz lembrar nós dois Despertando em mim Despertando em mim A saudade No rádio eu escuto Uma canção Alguém está dizendo Eu amo, meu baby Me faz lembrar você Gastando todo o seu mês Só pra me dizer Eu te amo Eu sinto falta de você Mas não perdi Ainda esperança E ter de volta o teu amor Eu continuo te amando demais Te amar é tão bom Tão bom, tão bom, tão bom Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Confesso que tentei te esquecer Saindo com alguém Mas foi inútil Ninguém Ninguém tem o teu jeito Teu carinho Teu calor Só você, amor Me entende No rádio eu escuto uma canção Alguém está dizendo Alguém está dizendo Eu amo, meu baby E eu queria tanto Nesse instante ter você Só pra te dizer Eu te amo Eu sinto falta de você Mas não perdi Mas não perdi Ainda esperança E ter de volta o teu amor Eu continuo te amando demais Te amar é tão bom Tão bom, tão bom Eu sinto falta de você Mas não perdi ainda a esperança E quer de volta o seu amor Eu continuo, te amo demais Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Caminhando no jardim Eu te encontrei, meu bem Foi tão grande a emoção Que minha voz perdi E com certa timidez De mim se aproximou Para ir a uma festa Você me convidou Fiquei feliz, sim Com essa prova de amor, sim A essa festa contigo, sim Quero dançar, sim Quero dançar, meu amor, sim A falta dos namorados contigo Quero dançar, sim Apaixonada Eu te amo e quero ser A sua amada Diga pra mim, sim Que sempre serás meu amor, sim É só o bem que eu tenho A falta dos namorados contigo Quero dançar, sim Quero dançar, meu amor, sim A falta dos namorados contigo Quero dançar, meu amor, sim Quero dançar, meu amor, sim Quero dançar, meu amor, sim Sofrer é destino meu Sofrer é destino meu De amor estou quase morrendo Pois quem eu amo Já me esqueceu Sei que não passo de boba Não procurei entender Que existe nesse mundo Quem gosta de fazer sofrer Coração está doente Quase morrendo de dor Amei desesperadamente A quem não sabe de amor Ai, eu estou sofrendo Sofrer é destino meu De amor estou quase morrendo Pois quem eu amo Já me esqueceu Que entender de amor Me ensine por caridade Como evitar a dor Como livrar da maldade Dizem que o amor é perfeito Mas não posso concordar Porque jamais eu aceito Quem ama ter que chorar Ai, eu estou sofrendo Sofrer é destino meu De amor estou quase morrendo Pois quem eu amo Já me esqueceu Pois quem eu amo Já me esqueceu Eu estou sofrendo Quem eu amo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu já não posso ocultar em meu peito Esse amor tão bonito e perfeito Que nasceu em meu coração Eu já não posso ocultar em meu peito Esse amor tão bonito e perfeito É a minha primeira ilusão Eu sou uma menina apaixonada Eu vivo sonhando acordada Vou ser amada por ti, meu amor Em minha cama eu acordo assustada Delirando como eu venho amando É rutina sonhar toda noite Que eu amanheço sorrindo ao seu lado Eu já não posso ocultar em meu peito Esse amor tão bonito e perfeito Que nasceu em meu coração Eu já não posso ocultar em meu peito Esse amor tão bonito e perfeito É a minha primeira ilusão Eu já não posso ocultar em meu coração Eu já não posso ocultar em meu coração Eu já não posso ocultar em meu coração Eu plaço sem minha boca Eu já não posso ocultar em meu coração Quando sua mão toca meu rosto Sinto frio no pescoço E minha alma viajar Quando faz do jeito que é tão nosso Tudo aquilo que eu gosto Pra poder me agradar E o coração bate tão forte De mau jeito te encontro ao meu peito Me versando a timidez Então me sinto nesse amor tão perdoada Muito mais apaixonada Uma menina outra vez E o coração bate tão forte De mau jeito te encontro ao meu peito Me versando a timidez Então me sinto nesse amor tão perdoada Muito mais apaixonada Uma menina outra vez Quando você beija a minha boca Sinto a minha vida sopra E o meu coração queimar Penso até que estou sem minha roupa Quando nesta hora louca Bate em mim o seu olhar Quando sua mão toca meu rosto Sinto frio no pescoço Sinto frio no pescoço E minha alma viajar Quando faz do jeito que é tão nosso Tudo aquilo que eu gosto Eu poderei agradar E o coração bate tão forte E o coração bate tão forte De mau jeito te encontro ao meu peito Libertando a timidez Libertando a timidez Então me sinto nesse amor tão perdoada Muito mais apaixonada Muito mais apaixonada Uma menina outra vez E o coração bate tão forte De mau jeito te encontro ao meu peito Libertando a timidez Então me sinto nesse amor tão perdoada Muito mais apaixonada Muito mais apaixonada Uma menina outra vez Vem cá, meu tempo Ai, 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 ai Vem me fazer chamego, aminho Meu cheiro me enlouquece muito mais Faz comigo, ai, 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 ai Vamos misturar, volta e vai Pra ver no fim de tudo o que é que dá Vamos misturar Vamos misturar Nossa emoção Dançar, brincar, amar, amar, amar O que entra por dentro E não sai Que pode remexca É o sangue que solta da veia É o corpo do amor que incendeia Vem cá, meu dengo Ai, 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 ai Eu te canto Ai, 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 ai Tu me faz Ui, ui, ui Tem mais Vem cá, meu dengo Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu dengo Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu dengo Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu dengo Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu dengo Vem cá meu tempo, ai, 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 ai Vem me fazer chameu, ai, ui, ui Teu cheiro me enlouquece muito mais Faz comigo, ai, 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 ai Vamos misturar folca e bailão Pra ver no fim de tudo o que é que dá Vamos misturar nossa emoção Dançar, brincar, amar, amar, amar O que entra por dentro e não sai Que bola é mais que é mais É o sangue que solta da veia É o fogo do amor que encendeia Vem cá meu tempo, ai, ui, ai, ai, ai Eu te canto, ai, 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 ai Tu me faz, ui, ui, ui Vem mais Vem cá meu tempo, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá meu tempo, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá meu tempo, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá meu tempo, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá meu tempo, ai, ui, ai, ai, ai Todo dia ao amanhecer Quanto mais tento te esquecer Mas me lembro Não tem jeito Desde quando eu te conheci Nunca mais te tirei daqui Do meu peito De que jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está dudando em mim Quando eu tento me divertir Nos lugares que eu quero ir Você sempre está De algum jeito está Eu te encontro em qualquer canção Você vive em meu coração E eu aceito Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Você está dudando em mim Se você ainda quiser voltar Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito De chegar Do seu jeito Qualquer jeito Não tem 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 jeito Nas primeiras camessas eu vi de você Quando acordei já estava demais Dependei em ti Te perdi, me perdi agora Não sei te esquecer Ah, preciso ser dona de mim Preciso gostar mais de mim Antes que seja meu fim Ah, preciso ser dona de mim Preciso gostar mais de mim Não posso viver assim Ah, que tolice eu pensei Que teria pra sempre Acreditei nas promessas Preciso gostar mais de mim Não posso viver assim Ah, sim Você é o homem da minha vida E sem você não sou ninguém Você é o homem da minha vida E sem você não sei viver Toda vez que a gente briga Você me diz o mesmo Diz que vai me abandonar Eu tenho medo Se esse amor chegar ao fim O que vou fazer O que vou fazer Não sei o que vai ser de mim Sem você é o mesmo Sem você não sei viver Sem você não sei viver Sempre se repete Sempre se repete mesmo Eu não suporto mais Eu não suporto mais Sem você é o mesmo Sem você não sei viver Você é o homem da minha vida E sem você não sou ninguém Você é o homem da minha vida E sem você não sei viver Você é o homem da minha vida E sem você não sou ninguém Você é o homem da minha vida E sem você não sei viver Você é o homem da minha vida Você é o homem da minha vida E sem você não sei viver Você é o homem da minha vida Você é o homem da minha vida Meu coração é uma boiada Que estoura sempre no meu peito Quando chega na calada Explode e não tem mais jeito Quebra serras e porteiras Qual cavalo alasar Fonte de uma tempestade No peito de um pião Deixa sangrar esse meu coração Chora, viola, desiste, ilusão Deixa sangrar esse meu coração Vale mais uma saudade Que a eternidade de uma solidão Vale mais uma saudade Que a eternidade de uma solidão Meu coração é uma boiada Que estoura sempre no meu peito Quando chega na calada Explode e não tem mais jeito Quebra serras e porteiras Qual cavalo alasar Fonte de uma tempestade No peito de um pião Deixa sangrar esse meu coração Chora, viola, viola, desiste, ilusão Deixa sangrar esse meu coração Vale mais uma saudade Que a eternidade de uma solidão Vale mais uma saudade Que a eternidade de uma solidão Ela diz que não quer Continua aqui Sendo sua mulher Eu nunca vou desistir Ela nega amor 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 Ah, vem, viver o meu amor Meu bem, meu mundo se acabou Ah, vem, te quero só pra mim Te quero só pra mim Sem você já não sei viver Se ela diz que não quer Continuo aqui Sendo sua mulher É nunca mais desistir Sendo a mega amor Eu te devo agora em paixão Por isso brigar com ela Brigar com ela Brigar com ela Com ela Ah, vem, viver o meu amor Meu bem, meu mundo se acabou Ah, vem, te quero só pra mim Te quero só pra mim Sem você já não sei viver Se ela já se cansou Ainda guardo o amor Me perdi sem você E você não se encontrou Sei que existe em você Você faz parte de mim Por isso brigar com ela Briga com ela Briga amor com ela Briga com ela Meu amor Briga com ela 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 Você mentiu Você fingiu Dizendo que me ama Que gosta de mim Eu acreditei Você me enganou Eu te dei carinho Você não deu amor Eu te dei carinho Você não deu amor Assim não dá não Assim não dá não O seu amor fingido Machucou meu coração Assim não dá não Assim não dá não O seu amor fingido Machucou meu coração Você mentiu Você fingiu Você fingiu Dizendo que me ama Que gosta de mim Eu acreditei Você me enganou Eu te dei carinho Você não deu amor Você não deu amor Assim não dá não Assim não dá não O seu amor fingido O seu amor fingido Machucou meu coração Assim não dá não Assim não dá não Assim não dá não O seu amor fingido Machucou meu coração Você já não é mais do que ele Que eu conheci Que eu conheci Um dia Na vida Chegou-me prometendo tudo Dizendo que eu já era Sua querida Você infediou meu coração Você infediou meu coração Na chama quente do amor Sem dor Me fez de sua empregada Sua amante, sua amada Eu era tudo sem ser nada Eu só fui a sua dama Pra enfrentar a cama Ao lhe tirar da rua Você foi tudo sem ser nada Adeus meu camarada Não sou escrava sua Não sou escrava sua Eu só fui a sua dama Pra enfrentar a cama Pra enfrentar a cama Pra enfrentar a cama Ao lhe tirar da rua Você foi tudo sem ser nada Adeus meu camarada Não sou escrava sua Não sou escrava sua Você acabou Tão Eu não sou escrava sua Mais sede de amor Não mata mais, deixa louca O amor quando é pouco A saudade leva em trás Dói coração dentro do peito O malvado preconceito Poupou a sua paz Agora bate forte de santa saudade Pois alguém sem piedade Se foi para nunca mais Estou pagando pelo erro que não fiz Estou sendo infeliz Sem dever pecado algum O que ele fez para mim Foi covardia Meu coração não sepia Toquer de jeito nenhum Mãe coração Mãe coração não sepia Amor Amor, foi muito bom você me ligar Estou magoada, estou cansada de fumar Eu precisava ao menos de ouvir Amor, volte pra casa, meu bem, volte agora Vem, já são quase quatro horas Que eu não consigo dormir Meu bem, em meu peito também pulsa um coração Inocente que nem sabe a razão Pela qual é judiado assim Pela qual é judiado assim Meu bem, quero a verdade tua e crua Do que é que as mulheres na rua São superiores a mim Amor, entre nós dois tem alguma coisa errada Estou sofrendo Estou sofrendo, estou sentindo desamada Estou perdendo aos poucos minha paz Amor, volte pra casa, eu preciso seu carinho Bom, volte, amor, volte pra casa, eu preciso seu carinho Que as outras mulheres me faz Meu bem, em meu peito também pulsa um coração Inocente que nem sabe a razão Pela qual é judiado assim Pela qual é judiado assim Meu bem, quero a verdade nua e crua Do que é que as mulheres na rua São superiores a mim Eu te amo Eu te amo Você é aquele bandido Que me fez perder pela vida Curvado por todos meus erros Me serviu a primeira bebida Quem ganhou o meu primeiro beijo Nunca pude dizer minha visão Sofrimento Sofrimento começa tão bom Que você quem me trouxe a ter ilusão Se hoje eu não tenho nome Perdi em seus braços Porém, foi tão bom o momento Que o amor se fez Com todo esse ódio Que guardo na dor do fracasso Se um dia encontrasse você Te amaria outra vez Você é o bandido que amo É o mal que me fez tanto bem Eu sou o que sou e não nego Tenho amor e não tenho ninguém Você é uma dúvida imensa Que odeio amor Que odeio amor e não tem ninguém Por despeito eu fico perdida Entrego aos outros o que me pertence Se hoje eu não tenho nome Perdi em seus braços Perdi em seus braços Porém, foi tão bom o momento Que o amor se fez Perdi em seus braços Com todo esse ódio Com todo esse ódio Que guardo na dor do fracasso Se um dia encontrasse você Te amaria outra vez Senhor supremo do espaço Devolvo aos meus braços Quem eu tanto quero Eu me desespero Senhor, eu me desespero Senhor, é cruel Eu me desespero Eu me desespero Meu Deus Eu estou aflita Ele tem a dor Ele tem a dor de mim Senhor, ele foi embora E até agora E até agora Nem carta mandou E agora estou abandonada Desesperada Perdida de amor Meu Deus Eu estou aflita Por seu nome bendito Nesta dor Nesta dor Eu vi Meu Deus Eu estou louca Por ele Não me afaste Dele Tenha dor De mim Meu Deus Adeus Querido Que eu amei perdidamente Vou embora para não te ver com outra Levo no peito o coração amargurando Minha esperança colorida está morta Quantas promessas de amor você me fez Acreditei no mundo de amor e paz Somente agora vejo o quanto me enganei Vejo o que fui meu passar tempo e nada mais Agora estou De tristeza e paixão Muito doente Tanto amei Me entreguei e de repente Fui traída, desprezada e mal amada Nunca mais vou acreditar no amor Para não ficar como estou Totalmente apaixonada Nunca mais vou acreditar no amor Para não ficar como estou Totalmente apaixonada Agora estou De tristeza e paixão Muito doente Tanto amei Tanto amei Tanto amei Me entreguei e de repente Tanto amei Tanto amei Tanto amei Nunca mais vou acreditar no amor Para não ficar como estou Totalmente apaixonada Coste o que custar Eu quero, eu quero ter você Bate um pedacinho de você Pra lembrar de mim a vida inteira Pede ao coração não esquecer Nossas emoções e brincadeiras Sempre que você quiser Estou contigo Pra você desabafar Um ombro amigo Num cantinho, num amor Numa cabana É possível acreditar Quando se amar Por isso tudo pode acontecer Faço parte de você Quando o coração decide Não tem jeito Sonhos que sonhei pra mim Sonhos que sonhei pra mim Fogo de um amor sem fim Nada poderá mudar Nada poderá mudar o que está feito Puxa o que custar Nem que leve a vida inteira Eu quero ter você Puxa o que custar Só quem ama Só quem ama não se cansa Não se cansa de esperar Como eu te amo Te amo Te amo Quando o coração Quando o coração decide Quando o coração decide Não tem jeito Sonhos que sonhei pra mim Sonhos que sonhei pra mim Fogo de um amor sem fim Nada poderá mudar o que está feito Puxa o que custar Vem que leve a vida inteira Eu quero ter você Puxa o que custar Só quem ama não se cansa de esperar Cuxa o que custar Nem que leve a vida inteira 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 Eu quero ter você Cuxa o que custar Só quem ama não se cansa de esperar Como eu te amo 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 Sei também que ele não vive longe então da paixão Quer dirigir na escada seu poção de carinhão Depois de longos beijos e abraços de saudade Me conta as aventuras que viveu pela cidade Então nós dois juntinhos assistimos a TV Em meio aos carinhos eu não posso me conter E então pro nosso quarto ele me leva no colo E a gente faz amor do jeitinho que eu adoro Dois amores eu sei que ele tem Quando está comigo ele me leva mais além Sei também que ele não vive longe então da paixão Quer dirigir na escada seu poção de carinhão Dois amores eu sei que ele tem Quando está comigo ele me leva mais além Sei também que ele não vive longe então da paixão Quer dirigir na escada seu poção de carinhão Pro meu coração bater no compasso e para acalmar a minha dor Eu necessito dos teus abraços sem uma troca de muito amor Será focada pelos teus beijos Ser envolvida por seus carinhos Venha matar meu louco desejo Vem pra mim pedaço de mau caminho É demais no peito a minha dor Sem você eu vivo Sem você eu vivo desilutida Quero te dar todo o meu amor E também por ti ser correspondida Sem você não posso viver em paz Gritarei bem alto por ti querido Cada momento eu te quero mais Vem pra mim pedaço da minha vida Este sonho lindo que me acompanha Espero ansiosa para te dar todo o meu amor Quero ser dona do seu amor E meu bem nasci para te amar Sem você não posso viver contente Não te esqueço nem um segundo Vem pra mim pedaço da minha vida Pode milhões e milhões de quilômetros nos separar Sei que acaba voltando Sei que acaba voltando Vem logo me procurar Mesmo que fique com outras tentando me esquecer Sei que acaba voltando ligando querendo me ver O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração Não adianta tentar fugir Melhor admitir É a mim que você ama Não adianta me esquecer Pois eu nascer Pois eu nasci pra você Pois eu nasci pra você E é a mim que teu coração chama O nosso amor é como tatuagem O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração Pode milhões e milhões de quilômetros nos separar Sei que acaba voltando Vem logo me procurar Mesmo que fique com outras Tentando me esquecer Sei que acaba voltando Ligando, querendo me ver O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração No coração No coração No coração O nosso amor é como tatuagem O nosso amor é como tatuagem E bem mais forte está no coração Mata menina Mata menina Mata menina Mata menina Mata menina Mata menina Esse seu beijo molhado Me provoca e me fascina Me provoca e me fascina Mata menina 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 E aí Mata menina Foi Deus que fez você, foi Deus que fez o amor Fez nascer a eternidade num momento de carinho Fez até o anonimato dos afetos escondidos E a saudade dos amores que já foram destruídos Foi Deus, foi Deus que fez o vento que sopra os seus cabelos Foi Deus que fez o orvalho que molha o teu olhar, teu olhar Foi Deus que fez a noite e um violão plangente Foi Deus que fez a gente somente para amar Só para amar Só para amar Só para amar Foi Deus Eu preciso de você Eu preciso dizer que não Não existe outra saída Pra esse amor de nós dois Pra esse amor que acabou Com a minha vida Eu preciso dizer que não Não existe outra saída Pra evitar essa dor Pra evitar o rancor Desse amor que termina Desse amor que termina Estou Vivendo de adeus Um velho amor Perdeu o abrigo Estou Buscando valor Em outro amor Em outro amor Em outro amor Mas eu duvido Eu duvido Por que se eu te perder Por que se eu te perder Me sinto morrer Por dentro Que será de mim Viver De sofrimento Mais uma vez Mais uma vez Sangrar Mais uma vez Meu coração chora por ti Meu coração chora por ti Meu coração chora por ti Um velho amor Um velho amor Perdeu o abrigo Estou Buscando valor Em outro amor Em outro amor Mas eu duvido Eu duvido Por que se eu te perder Me sinto morrer Por dentro Por dentro Que será de mim Viver Viver De sofrimento Mais uma vez Sangrar Que eu te perder Mais uma vez Mais uma vez Meu coração chora por ti Meu coração chora por ti Meu coração chora por ti A bunha E a bunha Meu coração chora por ti Fecha a porta devagar Eu não quero ver você sair Solte as asas pra voar Nada mais te prende aqui As amarras da paixão Arrebente se você quiser Vai levar seu coração Pro amor de outra mulher Só quero te dizer Ninguém te amou nem vai te amar assim Você por certo vai lembrar de mim Em cada volta de você beijar Só quero te dizer Não vai ser fácil de me esquecer Você é um livro que só eu sei ler Pois tive tempo de te decorar Quando alguém for te abraçar E você sentir o seu calor Fecha os olhos pra sonhar Pense em mim pra te chamar de amor O prazer vai explodir Te conheço No desejo de me ouvir O meu nome vai querer chamar Só quero te dizer Ninguém te amou nem vai te amar assim Você por certo vai lembrar de mim Você por certo vai lembrar de mim Em cada boca que você beijar Só quero te dizer Não vai ser fácil de me esquecer Você é um livro que só eu sei ler Você é um livro que só eu sei ler Pois tive tempo de te decorar Só quero te dizer Ninguém te amou nem vai te amar assim Você por certo vai lembrar de mim Eu estou distante Mas estou lembrando de você amor Estou te escrevendo Com o coração partido de dor Pois estou sentindo Uma vontade louca De beijar seus lábios De abraçar seu corpo E ficar quase louca Com os beijos seus De falar de mim E não repetir E não repetir A palavra a Deus Por isso agora Estou lhe mandando Esse cartão postal Ele é uma foto da catedral Onde nos beijamos Com juras de amor Perante ao altar Nossos corações Se amavam tanto E os nossos olhos Banhados em pranto Lembro que chorei E que você chorou Eu estou distante Mas estou lembrando Mas estou lembrando De você amor Estou te escrevendo Com o coração Partido de dor Pois estou sentindo Uma vontade louca De beijar seus lábios De abraçar seu corpo E ficar quase louca Com os beijos seus Com os beijos seus De falar de mim E não repetir A palavra a Deus Por isso agora Estou te mandando Esse cartão postal Ele é uma foto Da catedral Onde nos beijamos Com juras de amor Perante ao altar Nossos corações Se amavam tanto E os nossos olhos Banhados em pranto Lembro que chorei E que você chorou Por isso agora Estou te mandando Esse cartão postal Ele é uma foto Da catedral Onde nos beijamos Com juras de amor Perante ao altar Nossos corações Que amavam tanto